O que eles pensam, tô bem longe do meu fim Todas já te olham pra mim, todos querem minha atenção Desliguei do que eles pensam, tô bem longe do meu fim Todas já te olham pra mim, todos querem minha atenção Desliguei do que eles pensam, duas pedras no meu gi Já não sei de onde eu vim, hoje eu paro numa pensão Algumas delas nem sei quem são, ninguém pisa no meu jardim Num tapete quase me, sou Deus sabe a minha missão Poucos cabem na minha vida Eu sempre quis ir além, além de quem sempre quis vir e engolir o mundo Eu sempre olhei a bem também, sempre quis virar e subir no fundo Dizem que eu não bato bem da pinha, cada rima mata a tua linha Cada linha fez o pai capricha, desista, sais mais tudo mais pra tá na bicha Tô bem longe do meu fim, toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção, desliguei do que eles pensam Ah, Anjur, eu não faço só reacts de rap, eu até costumo ouvir metal às vezes É o que for, é o que as pessoas mandarem Copa a copa até ficar desidratado Top é tópico mas não deixa vidrado É lógico quem vem pra pensar quadrado Só circula, não andula mostrado Guarda a guarda quando a força é divina Divida é grande quando se aproxima Mínima chance o foco é pra cima Lámina fina firma a minha sina Gosto mais deste segundo verso A vitória é grande é pra surgir Eu trago uma banda pra floupir Onde quer que eu ando Não ando sem rumo Terá sempre sumo Se eu cuspir Sucesso é bem-vindo e eu brito Descem pelas no caminho Estou bem longe de chegar ao fim Pede-me, eles espiam baixinho Estou bem longe do meu fim Toda a gente olha pra mim Todos querem minha atenção Diz do que eles pensam Eu gosto da cena deste refão Está fixe E gostei do segundo verso do Harold O primeiro Mas o Harold normalmente é um gajo que lhe dá muito E que eu curto bastante Gosto do estilo do gajo Este som está numa cena assim mais chill Está num registro mais chill Eu por acaso curto mais da vibe alegre do Harold Nos sons dos grog Man, eu estou a ver isto em 4K Eu sou maluco Estava a ver a merda Obrigado, Lucas Por que me fazes tão devagar Por que me fazes viver a correr Ou despensar em parar Por que vivei na emergência Na urgência que a vida faz Paciência Respira Desfundo o que a vida traz Vive longe Longe do que te destrói Longe do que te destrai E te mata assim Vive longe Longe do mundo Mas perto no fundo Hoje vês Que eu estou longe do fim Sim senhor, Harold Muito bom, meu Porreiro, pá Porreiro Pá, gosto da cena do som É uma cena mais chill É uma cena mais É o meu registro Mas Pronto Por acaso curti Por acaso curti Mais do segundo verso Do que do primeiro Mas está bacana, meu Gostei Gostei Pronto Pronto Só o Harold Por isso Sim Vamos lá.